Eu comecei a olhar e me assustei e disse, mas isso aqui é um, ai meu Deus do céu, é um disco voador, até pensei em uma jata coisa, aí eu vi que tinha sido uma pegadinha de sério, mas que eu fiquei assustada, fiquei, vou até dizer, eu acho que até agora ainda estou assustada. Foi assim, eu estava sobrevoando com o drone e aí cheguei em algum momento perto da casa dela e aí eu consegui avistar que ela estava varrendo o quintal aqui, me aproximei com o drone, quando eu vi que a mãe, eu já tinha até, primeiro preciso dizer, eu já tinha dito para ela que eu tinha um drone, mas ela não sabia se era de passar no cabelo, se era de passar no pão, o que era drone, ela não sabia. O nome eu já ouvi, mas só que o drone, ele fizesse todas essas coisas aí, até nem sabia que ele podia andar assim tão alto, se ele estava lá na casa dele, como é que esse drone foi para aqui, aí que eu me assustei, aí eu fiquei, então vem pensando, o que essa coisa está fazendo ali atrás de mim, aqui é uma coisa. Aí eu vim com o drone, aí que eu vi que ela não sabia mesmo, porque ela disparou, correu, e aí eu digo, hum, me deu uma ideia, aí eu segui filmando ela cada vez mais de perto e vendo que ela estava ficando aflita, né, e aquilo foi se tornando engraçado. Porque está sempre acontecendo assim, coisas estranhas no céu, que dizem assim, ai eu vi tal bola de fogo, isso e aquilo, até achar que era uma coisa dessa, e aí comecei a pensar, mas essa coisa está vindo atrás de mim. Porque ele está só vindo na minha direção, vai me matar, vai me tocar com essa luzinha aí, vai me matar. E aí eu queria chamar os cachorros para dentro, os cachorros não queriam ir, foi só um que foi para dentro ali, aí resolvi fechar a porta ali. Mas tu abandonou três cachorros, mãe. Pois é, mas o desculpador já vinha se aproximando, eu disse, tá, e agora? Mas salva os cachorros e aí tu fica de herói. Ah, pois é, aí eu sei, eu sei que aí eu disse assim, Deus fica cuidando tudo, eu vou entrar para dentro assim, mentalmente, sabe? E aí eu entrei para dentro e deu o que deu. Então, ontem o vídeo amanheceu com 27 mil visualizações. Aí eu achei, eu não imaginava, 27 mil, o que que é isso? Meio dia estava com 500 mil visualizações, e aí eu digo, ai, a coisa vai, e lá no trabalho o pessoal disse, Serginho, isso vai viralizar, já viralizou 500 mil, poxa. Aí, mais tarde, pum, site da RBS lá no ZH. Meu Deus, aí, pim, começou a pintar o messenger lá, e o pessoal da Veja querendo falar, e o pessoal do SBT marcando entrevista, gente querendo tratar dos direitos autorais do vídeo, sabe? Cuidar dos direitos autorais. Eu não sabia que existia um negócio para isso, e existe. Fiquei surpreso. Ai, eu estou achando muito legal, porque eu nunca pensei que uma brincadeira dessa fosse generalizar, assim. Muito... A mãe também, a mãe é a mãe do humor, né mãe? Ah, é, também são muitos convites para o ofício ali, para me aceitar também, toda hora, estou curtindo, eu estou assim, surpresa. O troco vai vir depois, depois eu vou fazer a minha bem quietinho, ele nem espera. Pois eu pego da surpresa.